Olá, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Mais um assunto de geografia, mais um vídeo, com vistas à nossa P3, terceiro bimestre, o assunto As Grandes Paisagens Vegetais, o capítulo que estaremos estudando é o capítulo 10, as páginas 250 a 260 do nosso livro didático, os exercícios que estaremos efetuando após as explicações, página 254, 261 a 264. Então, diferentes formações vegetais. As formações vegetais resultam da combinação de diferentes fatores, como o solo, o relevo e principalmente o clima. Então, a formação vegetal, ela leva em consideração a característica do solo. Se o solo é seco, se você não tem muita presença de umidade, automaticamente a vegetação vai obedecer a essa característica. O relevo, também, da mesma forma, se você tem um relevo que recebe muita umidade vindo do mar, automaticamente esse relevo, essa vegetação que compõe essa área próxima ali do relevo, ela vai ser uma vegetação exuberante, vai ser uma vegetação bem viva, uma vegetação bem vasta, bem grande, bem bonita. E o clima, esse é um elemento principal para a gente poder entender toda a dinâmica da formação vegetal que nós temos no planeta. Porque o clima, ele oferece a característica que propicia justamente a formação da vegetação. O solo recebe essa influência, por quê? Por causa do clima. Se eu tenho um clima muito úmido, automaticamente eu vou ter uma vegetação bem arbustiva, uma vegetação bem bonita, uma vegetação bem grande. Se eu tenho um clima seco, um clima quente, automaticamente minha vegetação também vai ser rarefeita, minha vegetação vai obedecer a essas características, tipo a caatinga, no Nordeste brasileiro. Então, se eu tenho a presença de muita umidade, como por exemplo na Amazônia, a vegetação é muito densa. Olha a floresta amazônica, o tamanho que ela é, as árvores que possuem de 40 a 50 metros de altura. Então, assim, quanto mais umidade eu tenho, a tendência é que a minha vegetação seja uma vegetação mais bonita, mais robusta, uma vegetação mais compacta, uma vegetação bem mais extensa. Quanto mais, quanto menos umidade eu tenho, quanto mais seco for o meu clima, por exemplo, como no Nordeste brasileiro, no Sertão, quando eu falo da caatinga, ou das cactáceas, os cactos, né? As vegetações xerofas. Automaticamente, elas são mais rarefeitas, elas são um pouco, são distorcidas, elas têm características de um clima realmente que não oferece para ela a exuberância, a vitalidade e a força, por exemplo, que nós temos numa mata atlântica, aqui no Rio de Janeiro, no litoral, ou então, igual eu falei, na floresta amazônica, no Norte do Brasil. Então, as formações vegetais, elas vão resultar da combinação desses fatores, o solo, o relevo e, principalmente, o clima. É o clima que vai determinar a característica da vegetação e a influência que vai deter sobre o solo e também sobre o relevo. Então, a formação vegetal reflete, sobretudo, as condições climáticas do ambiente. Se eu tenho um clima com a presença de muita umidade, como na Amazônia, por exemplo, a minha vegetação é uma. Se eu não tenho muita presença de umidade, a minha vegetação vai ser outra, como acontece no sertão nordestino. É por isso que podemos afirmar que uma formação vegetal é o espelho do clima. Então, se cair isso no teste, se cair isso na prova, eu posso trabalhar nessa linha sem problema nenhum. Não, essa linha é justamente a correta. Então, a formação vegetal é o espelho do clima. Volto a dizer, se eu tenho um clima com muita umidade, a minha vegetação é uma. Se eu tenho um clima seco, a minha vegetação vai ser outra. Então, o clima determina a formação da vegetação. Então, de maneira genérica, formação vegetal é a denominação dada a um conjunto de vegetais que criam um tipo de cobertura prevalente em uma região geográfica. Aí nós temos as formações. Como que elas se apresentam pelo mundo? Nós temos a primeira, que é a tundra, que se faz presente no extremo norte do continente americano, europeu e asiático. A particularidade dessa vegetação é uma relação ao clima, pois se desenvolve em áreas de clima frio e polar. Então, tundra, clima frio e polar, com duas estações, verão e inverno, sendo rigoroso, sendo inverno rigoroso e verão com temperaturas pouco mais elevadas. Então, quer dizer o seguinte, Michael, que a tundra é um tipo de vegetação característica das regiões polares, de regiões frias. Sim. Primeira coisa importantíssima que nós temos que entender. Vamos na vegetação e a característica dela. Então, tundra, vegetação de característica de clima frio e polar. Então, na tundra, as vegetações encontradas são musgos, líquens e plantas herbáceas, esses vegetais se desenvolvem de forma mais efetiva no verão, pois na estação do inverno, toda a área fica coberta de gelo. Então, espera o verão, o gelo vai derreter um pouquinho, surge a tundra. Vem o inverno, a tundra deixa de existir. Floresta boreal, ou taiga, é encontrada em regiões frias da Terra, como o norte da América do Norte, norte da Europa e o extremo sul do planeta. pega um pouquinho da gente aqui, tá? Pega um pouquinho do Brasil, principalmente a parte do Brasil que está abaixo do Trópico de Capricórnio, e nós estamos falando especificamente o sul do Brasil. Vai pegar um pouquinho dessa característica climática e automaticamente vai influenciar na vegetação que nós temos no sul do Brasil. A taiga é aquela árvore de Natal que as pessoas falam, né? O pinheiro, tá? É o pinheirozinho. E a gente encontra nesse pinheiro, essa vegetação, no sul do Brasil, principalmente ali em Paraná, Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul, essa área do território brasileiro onde a gente vai encontrar a floresta boreal ou a taiga. Então, ela fica entre a tundra e a floresta temperada do norte. A vegetação típica dessas florestas são as coníferas e os pinheiros. Essa vegetação é adaptada a climas extremamente rigorosos, com invernos que chegam até a menos 54 graus. Claro que aqui, onde ela fica no nosso território, ela é um pouco mais adaptada. Ela é de clima frio, mas essas regiões não chegam a essa temperatura tão baixa. Então, para suportar a neve que cai, as folhas dessas árvores são pequenas e possuem uma resina que auxilia no deslizamento da neve. O solo é pobre e a fauna é constituída por animais com alta resistência ao inverno. Na maioria das vezes, hibernam ou possuem pelos vongos, como urso, esquios e renas. Então, a floresta taiga a gente encontra é um pouquinho adaptada no nosso território, principalmente a parte que vai chegando mais no sul do Brasil, próximo ao polo. Então, quanto mais próximo ao polo nós vamos chegando, mais frio vai ficando e a vegetação vai se transformando, ela vai tomando novos tons. Então, floresta temperada e subtropical. As florestas temperadas são encontradas nas regiões mais frias, como a América do Norte, Norte da Europa, Japão e América do Sul. Aqui também, Brasil vai pegar também, lá no sul também, um pouquinho a influência dessa temperatura subtropical. Então, subtropical, abaixo do trópico. Então, você tem a subtropical e abaixo da subtropical nós temos a taiga, e a floresta, ou floresta boreal. Então, essa é a sequência. Eu tenho taiga, eu tenho floresta temperada e subtropical, e abaixo da temperada e subtropical vem a taiga. Então, as florestas temperadas são encontradas nas regiões mais frias, como a América do Norte, Norte da Europa, Japão, Sul da América do Sul, Sul da África e da Austrália. Nessas florestas, as vegetações são caducifólias, ou seja, sofrem influência das estações do ano e no fim do outono perdem suas folhas. Então, as formações caducifólias são vegetações que perdem suas folhas, que nascem novamente com a chegada da primavera. As florestas temperadas podem contar com quatro tipos de vegetações, árvores, arbustos, capins e outras plantas herbáceas que florescem na primavera, e musgos, que são cobertos pelas folhas que caem das árvores. Por conta das quedas das folhas e suas árvores, o solo dessas regiões é bastante férteis, regado de matéria orgânica, água e minerais. Então, aqui, as três primeiras vegetações são vegetações características de climas frios. Então, eu tenho a tundra, a área gelada, depois eu tenho de baixo para cima, então, eu tenho a tundra lá embaixo ou lá em cima, no norte, vou botar lá no norte, vamos subir, vamos subir o continente, vamos para o norte. Primeiro, nós temos lá no hemisfério norte, a tundra, que é da área gelada. Logo abaixo da tundra, eu tenho a taiga, e logo abaixo da taiga, eu tenho as florestas temperadas ou subtropicais. Essa aqui é a sequência, da área mais gelada, vindo para a área mais quente do nosso globo. Primeiro, a tundra, está na área gelada. Depois, nós temos a floresta boreal ou taiga, que está um pouquinho abaixo, e abaixo da taiga ou floresta boreal, eu tenho a floresta temperada e subtropical. As estepes, trata-se de uma vegetação tipicamente rasteira, predominante em áreas frias, secas, numa faixa de transição entre as regiões desérticas e regiões florestais. Então, a estepe, ela é o meio termo entre as regiões desertas, e as regiões com grandes florestas. Ela está ali no meio. Sofre com os efeitos da continentalidade, ou seja, ela não está próxima ao mar. Ela está mais para dentro do continente. Então, quando sofre o efeito da continentalidade, está dizendo que esse tipo de vegetação, ela está caracterizada numa área mais central do continente, onde nós não temos tanta influência do mar. Sofre com os efeitos da continentalidade, apresentando verões quentes e invernos muito frios. Localiza-se na Mongólia, nos Estados Unidos e na Sibéria-Rússia. As pradarias são formações vegetais herbáceas, gramíneas, rasteiras, situadas em ambientes muito semelhantes ao das estepes, porém, com mais umidade. Estepes estão em locais mais secos, continentalidade, e as pradarias estão nos locais mais úmidos. Na América do Sul, onde a pluviosidade é maior, recebe o nome de Pampa, e nós encontramos isso no sul do Brasil, compreendendo as regiões australas do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Pradaria é o nome que essa formação recebe na América do Norte, e lá compreende uma área que vai do Canadá ao sul dos Estados Unidos, passando pelas planícies centrais desse país. as pradarias e estepes são ocupadas ou com a pecuária extensiva e semi-extensiva ou com a agricultura. Então, a pradaria que aqui para a gente, no sul do Brasil, vai receber o nome de Pampa, está bem lá no sul do Brasil, é a região que nós temos muita gramíneas no nosso território, bem lá no sul, no Rio Grande do Sul, principalmente, nós vamos encontrar a marca dessa vegetação. A vegetação mediterrânea é um tipo de vegetação característica da costa mediterrânea, localizada principalmente no norte da África e sul da Europa, embora esteja presente em outras partes do globo, como Estados Unidos, na Califórnia, Chile, sul da África do Sul e sudoeste da Austrália. Esse tipo de vegetação possui três tipos de estratos vegetativos, ou seja, apresenta uma vegetação com três tamanhos, com alturas diferentes, a saber, o arbóreo, que é aquela bem grande, são vegetações grandes, o arbustivo, que são as vegetações médias, e o herbáceo, que são as pequenas vegetações. Então, os três tipos, o arbóreo, que são as grandes vegetações, as grandes florestas, o arbustivo, que são as médias florestas, e a vegetação herbácea, que são as pequenas, que são as gramíneas, igual aqui, que está caracterizado como as pradarias. Dessa forma, a vegetação mediterrânea é formada por árvores espaças, arbustos e ervas, e abrange os países de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre, Estados Unidos e Austrália. Vegetação de altitude, essa vegetação de altitude, ela está, como o nome já diz, altitude, nos grandes relevos, nas grandes altitudes que nós temos no globo. Então, a variação de altitude provoca mudanças climáticas, o que implica em adaptações tanto da fauna, quanto da flora. Então, a vegetação, tanto a flora, quanto a fauna, os animais, eles vão ser característicos da região onde o clima está presente. É interessante observar nas encostas de uma montanha a mudança da cobertura vegetal à medida que o clima varia. Como assim, Maicon? Se eu estiver subindo o relevo, o meu clima vai ser um. Agora, quando eu chegar no topo daquele relevo, o meu clima já vai ter sido caracterizado de uma maneira totalmente diferente. É isso que ele quer dizer. Então, em áreas de alta altitude, ou seja, áreas com grandes elevações, é possível encontrar animais adaptados ao ar-arefeito, como é o caso da lhama e do condor encontrado nos andes. Então, os animais também vão se adaptando ao clima e automaticamente à vegetação que está inserida naquele local característico daquele clima. vegetação de desertos. A vegetação é rara e em muitas áreas inexistente. As espécies que conseguem sobreviver a esses ambientes são ervas e algumas xerófilas. O que são xerófilas? São as cactáceas, são as vegetações espinhosas que nós temos, que necessitam de quantidade pequena de água para sobreviver. Por quê? Porque os cactos, eles conseguem pegar o mínimo possível de água que, por exemplo, tem naquele solo, ele absorve e fica preso com ele. É por isso que no sertão nordestino, na época da seca, os agricultores, os pecuaristas, que criam gado, eles cortam o cacto e dão para os animais poderem comer. Por quê? Porque o cacto, ele consegue puxar lá do lençol freático, lá debaixo das águas subterrâneas, a água para poder mantê-lo, para poder nutri-lo. Então, se chove pouco em algum determinado lugar, infiltra no solo, o cacto vai puxar aquela água para ele. Então, no sertão nordestino, em período da seca, o gado, para não passar, para não morrer de sede, os criadores, eles pegam os cactos, cortam os cactos, tínhamos espinhos, óbvio, e dão para os animais poderem comer. Por quê? Porque aquele cacto, ele está com grande concentração de água dentro dele. como cactáceas, que mal cobrem o solo. Este, por sua vez, é bastante pobre, e ralvo, constituindo-se num fino tapete areno pedregoso. Então, é um solo que você tem uma característica muito pedregosa. Por quê, Marco? Ele é arenoso e pedregoso. Por quê, Marco? Porque nós não temos uma umidade, nós não temos o fator água presente nesse solo para dar uma dinâmica nesse solo e para transformar a sua característica e a sua consistência. Savana. Esse tipo de vegetação tem uma grande semelhança com o cerrado brasileiro. As savanas são compostas basicamente por gremíneas e capins, árvores e arbustos espalhados na paisagem. As savanas são situadas geograficamente em regiões de clima tropical, principalmente o continental, centro-oeste do Brasil. As savanas ou, no caso, no Brasil, chamado de cerrado, você tem uma concentração muito grande desse cerrado principalmente no centro-oeste do Brasil. Então, as savanas são situadas geograficamente em regiões de clima tropical com duas estações bem definidas, sendo uma seca no inverno e uma chuvosa no verão. No mundo, essa vegetação se faz presente nos seguintes países e continentes. Na América do Sul, igual eu falei aqui no Brasil, principalmente, nós temos no centro-oeste brasileiro. Além do Brasil, nós temos na África, Ásia e Austrália. A floresta equatorial, também temos uma força muito grande dela no nosso território, principalmente no norte do Brasil, onde está concentrada a floresta amazônica. Então, o equatorial, pela proximidade com o Equador, por isso que é equatorial, se desenvolve próximo à linha do Equador. São encontradas na América do Sul, aqui, Brasil, a floresta amazônica. vai em cima, né? Sudeste da Ásia e na África. A floresta amazônica na América do Sul e a floresta do Congo na África são as principais florestas equatoriais que nós temos no mundo. As duas. A floresta amazônica no Brasil e a floresta do Congo na África. São as duas maiores florestas equatoriais que nós temos no mundo. Nessas regiões, as temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes, ou seja, chove muito. Tem muita chuva durante o ano nessas regiões, tá? Mantendo a floresta bastante úmida. Essas características permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa, ou seja, uma vegetação muito grande, latifoliada, com folhas grandes, largas e verde durante o ano todo. Então, quando você ouvir falar floresta densa, latifoliada, é um tipo de floresta grande, tá? Que ela é bem arbustiva, bem bonita, bem verde, e tem folhas, tá? Elas não perdem as folhas durante o ano, com uma vegetação rica em espécies vegetais. As árvores são, em sua maioria, de grande porte, atingindo facilmente de 30 a 40 metros de altura, podendo ocorrer espécies ainda maiores. A floresta tropical também temos no nosso território, principalmente no litoral do Brasil, né? Nossa Mata Atlântica, que nós estamos falando aqui nesse caso específico, que fez parte da formação do país, com a chegada do europeu e a tomada do nosso território, quanto mais invadir o nosso território em busca de riquezas, a floresta tropical, ela foi deixando de existir, a nossa Mata Atlântica foi deixando de existir. Hoje nós temos no Brasil em torno de 11% dessa Mata Atlântica, onde 7% desse total está no Rio de Janeiro. Então, o pouco que ainda resta de Mata Atlântica, pensa no território brasileiro, olha para o mapa do Brasil, isso tudo nós tínhamos aqui Mata Atlântica, tá? Hoje em dia nós só temos 11%, e desse 11%, 7% está no território do Rio de Janeiro, tá? Então, as florestas tropicais são biomas com maior produtividade e variedade de espécies do planeta. Elas também são chamadas de floresta pluvial tropical ou floresta úmida em virtude do elevado índice pluviamétrico das regiões onde se encontram. Lembra que eu falei que elas ficam no litoral? No litoral, sofre muita influência do mar, sofre muita influência do oceano, por isso que também tem muita umidade. recebem essa denominação porque estão localizadas entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. As principais características das florestas tropicais são a presença de árvores altas, o clima quente e a elevada precipitação, ou seja, você tem muito calor, mas também você tem a presença de muita chuva. A temperatura média atinge 20 graus Celsius e chove cerca de 1.200 milímetros anuais. 1.200 milímetros anuais. Aqui na floresta equatorial nós estamos falando que ela chove em torno de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. Olha a diferença. Aqui chove de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. Aqui chove somente 1.200 milímetros por ano. Ok? E o desafio da sustentabilidade? Primeiro, é o conceito de desenvolvimento sustentável que podemos definir como desenvolvimento econômico capaz de garantir as necessidades de matérias-primas Então, primeiro ponto, preservação. Eu preciso garantir as matérias-primas para a minha geração atual e para as gerações que virão após a minha existência. Então, garantir as necessidades de matéria-prima das gerações atuais sem que comprometa a disponibilidade de recursos para futuras gerações. Esse é o conceito de sustentabilidade. É você ir na natureza, buscar somente da natureza o que é essencial, o que é necessário para a sua subsistência. Nada de excessos, nada além realmente do que aquilo que você precisa para poder subsistir. É o que fazem, por exemplo, os indígenas no nosso território, principalmente as tribos mais antigas. Lidam de forma harmônica com a natureza, não degradam, não destroem, retiram dela somente o que é essencial, o que é necessário para a sua subsistência. O conceito surgiu em 1983, criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, ONU. Ele foi criado para propor uma nova forma de desenvolvimento econômico aliado ao ambiente. Opa! Então, nós estamos falando de crescimento econômico de mãos dadas com a natureza. É isso que o desenvolvimento sustentável prega. Desenvolvimento econômico de mãos dadas com a natureza, sem excessos, sem destruição, sem degradação, sem comprometer a possibilidade de que gerações futuras possam usufruir desse bem chamado meio ambiente, natureza. Então, na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Ótimo! É você pegar o capital, é você pegar a tecnologia, é você pegar a inteligência humana, é você pegar o homem em si e botar-o de frente para a natureza e dizer o seguinte, aqui ó, nós precisamos dessa natureza e desse meio ambiente para sobreviver. Se nós não trabalharmos de forma racional, se nós não pararmos de destruir, se nós não pararmos de explorar de maneira desordenada, se nós não tivermos carinho, cuidado, trato, zelo com esse meio ambiente, nós vamos ficar sem e as futuras gerações também não vão usufruir desse bem e automaticamente a vida do planeta está em risco. Então, princípios do desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a conservação ambiental. Juntar esses três pilares e formar o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento econômico, crescimento econômico, desenvolvimento social, opa, crescimento econômico com crescimento social, com desenvolvimento social e preservando o meio ambiente. São esses três pilares. Então, para isso, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos. Então, você tem desenvolvimento social, aqui, desenvolvimento social em conjunto com preservação ambiental e desenvolvimento econômico. esses três juntos vão formar a inclusão social, a eficiência, a justiça socioambiental que vai gerar o desenvolvimento sustentável. Ok? Então, aula fechada. Qualquer dúvida, estou no grupo. Façam as atividades e vamos lá, vamos desenvolver esse conhecimento para que vocês, realmente, possam estar preparados para a nossa P3 e executarem com excelência esse desafio. Que o Papai do Céu proteja vocês, que abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Eu amo vocês. Beijos. Tchau.